A doença que também nos preocupa é uma doença que, diferente de dengue, que tem um prazo limitado, que vai 10, 15 dias, vamos pensar no máximo, de sintomas, a chikungunya pode durar semanas, meses e até coronificar. Então é uma doença que com certeza traz preocupação, como eu falei, já são 10 óbitos confirmados e a gente precisa tomar muito cuidado. Mesmo tendo vacina contra dengue, mesmo que num futuro próximo a gente tenha liberação para todas as faixas etárias, nós ainda precisamos nos preocupar com o controle do vetor, porque ele transmite chikungunya e zika, que ainda não tem vacina. Nós estamos com mais de 7 mil casos hoje, sendo que em 2021 a gente teve 584 casos, em 2022 saltou para 4 mil casos e em 2024 nós já estamos com mais de 7 mil. Então não quer dizer que parou por aí. No próximo período chuvoso a gente pode ter novamente outras regiões do estado com esse aumento de casos.